E aí, pai, mais um vídeo pra vocês, paródia GOSP, a fábrica de vídeo, pouca paródia GOSP, realmente é sensacional. Paródianos, Lula ataca o próprio governo e Campos Neto explica. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco. O que eu discordo é da política. É isso. Minha tarefa é explicar que nós temos um colegiado, eu tenho oito diretores que foram nomeados pelo Senado, que só podem ser retirados pelo Senado e que têm liberdade de opinião. E eu acho isso muito bom. E a gente teve algumas reuniões atrás, dois diretores que votaram pra subir os juros, inclusive. Não foi o meu voto, mas teve dois votos, dois diretores que votaram pra subir. E mesmo na parte que a gente faz mais explicativa, nos comunicados em escrito, a gente tem uma reunião pra decidir o que vai ser apresentado, tanto no comunicado quanto na ata. E é muito comum o diretor falar assim, olha, não me sinto representado nesse texto. Eu digo, bom, então vamos mudar o texto pra que todos se sintam representados. Eu acho isso saudável, acho que isso engrandece a instituição, engrandece a institucionalidade. E de fato eu sou um voto de nove, né? E eu acho que a personificação atrapalha muito esse ganho institucional que a gente tá tentando fazer. Para o de anos, Lula questiona os juros de 13,75%, mas não olha para os gastos astronômicos do seu desgoverno. É isso, quem concorda com a política de juros a 13,75%, defenda publicamente. Eu não concordo. Nós não temos inflação que garanta qualquer argumento de dizer nós precisamos manter a taxa de juros alta. A gente tem que tomar cuidado pra não ter uma inversão de valores. E aí eu vou tentar tirar o economês. Se você é empresário e tá tentando pegar um dinheiro e tá caro, a culpa não é do Banco Central que é malvado, a culpa é do governo que deve muito. Porque o governo tá competindo com você, né? Pelo dinheiro que tem disponível pra aplicar em projetos, né? O que eu falo é o seguinte. A sociedade brasileira, os varejistas brasileiros, os empresários brasileiros, os trabalhadores brasileiros, não suportam mais a taxa de juros. Ai, que burro! O desemprego tá começando a mostrar a sua cara no setor de comércio. Muitas lojas estão quebrando, estão fechando. Então, se a gente quiser gerar emprego no país, nós vamos ter que ter crédito. Crédito para o trabalhador, crédito consignado. Nós vamos ter que ter crédito para o pequeno e médio empreendedor individual. Nós vamos ter crédito para as grandes empresas. Senão o país não cresce. Senão o país não cresce. Senão o país não cresce. E vou tentar tirar o economês. Se você é empresário e tá tentando pegar um dinheiro e tá caro, a culpa não é do Banco Central, que é malvado. A culpa é do governo que deve muito. Porque o governo tá competindo com você, né? Pelo dinheiro que tem disponível pra aplicar em projetos, né? Então, assim, o grande culpado do juros estar alto é que tem alguém competindo, né? Pelos mesmos recursos e pagando mais. Quando a gente pensa que o governo faz uma emissão, hoje, longa, e paga uma taxa de juros real acima de 6%, isso não tem a ver com o Banco Central. Isso é uma percepção de, no longo prazo, existe um risco que justifique que a taxa de juros real seja 6%. Então, acho que é importante explicar isso pra gente entender que se o governo não devesse quase nada, se a dívida do governo fosse muito pequenininha, o custo do dinheiro ia ser mais barato pra todo mundo. O presidente Lula, eu tive uma conversa com ele, tô disponível pra conversar com ele qualquer dia, qualquer hora, sempre. Uma perda de tempo. Perda de tempo. É vacalhação. Então, não tem nenhuma coisa que o Banco Central não quer falar ou não quer conversar. Ao contrário, eu tento marcar reunião com o máximo número de ministros do governo possível. Alguns eu tenho sucesso, outros não. A gente tem tentado conversar com o máximo de pessoas dentro do governo possível. Eu acho que é importante. E eu não tenho problema, e nós não temos problema, o Banco Central não tem problema com nenhum tipo de crítica de juros. Eu acho que a crítica à instituição não é boa, e eu acho que a gente pode elaborar, às vezes, nos argumentos técnicos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Aqui, esse é o time, são... São oito ou nove? Oito... Oito mulheres. São oito? Quatro? Oito mulheres. E quatro homens. Você completando o time de onze. E eu a garanto pra vocês. Que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam, porque, certamente, em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. É verdade. A terceira gestão do presidente Lula ainda não está agradando o mercado financeiro. Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada pela GenialQuest. Vamos ver os números. 86% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como negativo. E apenas 2% classificaram o governo Lula como positivo. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Eu acho que a gente pode elaborar, às vezes, nos argumentos técnicos. 2022 foi de 5,8%. A nossa taxa de juros terminou o ano com 13,75%. Com quem a gente pode comparar? Dos 30%, não é tirar de 30%, é tirar de 7,5% ou de 12,5%. E, com isso, é um desconhecimento. Por quê? Poucas empresas no mundo. Cuidado porque esses recursos de 7,5% e de 12,5% não são. Não são esse mistério. Cid Gomes, que apareceu com uma lozinha, dizendo que iria dar uma aula ao presidente do Banco Central, que já foi escolhido o melhor presidente do Banco Central do mundo. Queria dar uma aula de economia. Eu imaginei até que ele ia desenhar uma retroescavadeira. Eu vejo em torno disso um desespero, muita hipocrisia em torno desse assunto. Quem está dizendo é um jornalista que está senador, que teve a rara felicidade de apresentar o projeto do Banco Central. Mérito todo do Senado. Mérito todo daqueles que apresentaram antes de mim. E vou finalizar mesmo, e vou repetir para que fique bem claro duas vezes. Não pegue o bondé que ele foi dado, senão vem um desses ex-presidiários do PT para comandar o Banco Central. Uau! Ah, não está olhando para o país. Poxa, olha o que o Banco Central fez pela sociedade. O Banco Central tem um programa de microcréditos que não tinha e expandiu muito. Fez um negócio muito importante de cooperativismo. Fez inclusão digital. Fez o Pix. Tem um programa de educação financeira que já atinge milhões de pessoas. Então, assim, a gente tem uma preocupação com o social. Eu gostaria de poder explicar isso. Então, assim, não é que o Banco Central não tem preocupação. É o contrário. A gente tenta fazer o nosso trabalho com o mínimo de custo para a sociedade possível. Ficou claro, mais uma vez hoje, que a população brasileira que se elegeram o presidente Lula já percebeu a completa... Cagada que fez. Ai, vai, vai, não aguento. Com toda certeza, eu sou o ex-mais amado do Brasil. A gente tenta fazer o nosso trabalho com o Brasil. Ai, vai, não aguento. Essa é a palavra. A gente tenta? A CIDADE NO BRASIL